Agora é oficial, como fazer live no Instagram pelo computador. Vamos lá que irei mostrar todo o passo a passo completo. Bora lá! Ok pessoal, estamos aqui no PC, então vamos lá. Vamos aqui no navegador, você faz o login na sua conta do Instagram, ok? E você vindo aqui em criar, vai ter essa nova opção aqui ó, vídeo ao vivo. Olha só que bacana né galera? Antes de você clicar aí, irei deixar o link dessa página aqui na descrição pra vocês, ok? E aqui tem uma mini explicação de como vai funcionar o Instagram live, tá? Vamos clicar com o botão direito do mouse, traduzir para o português. Você vai conseguir streamar via UBS, Streamlabs ou outros programas aí, caso você conheça, tá? E requisitos mínimos, olha só. Proporção é de 19x16 né, que é o recomendado, mas não obrigatório, tá? E pra você ter uma qualidade boa né, o mínimo aí pelo menos uns 720p a 30 frames né, que é em HD, ok? Olha só, tem um bugzinho aqui galera, que eu vou mostrar pra vocês. O Live Producer também pode suportar até 60 frames, se desejado tá? Mas, ao usar os 60 fps, a tela de visualização do Live Producer ainda exibirá 30 frames, tá? Isso é normal e estamos investigando como corrigir esse bugzinho aí, tá? Mesmo a Live tá rodando a 60 frames, no preview lá vai mostrar como 30, ok? Faixa de taxa de bits entre 2000 a 6000 kbps, tá? Alternativas suportadas, mas não recomendadas. Você pode transmitir a 480p a 30 frames ou 360 né, caso a sua internet não seja muito boa, beleza? Aqui tem a taxa de amostragem do áudio né, 44 kHz. Layout do canal estéreo, ok? E taxa de bits até 256 kbps, tá? Só que a taxa de bits aqui também é bugada, não fica bem certinha não, tá? Mas, vamos lá. A configuração é bem simples, tá galera? Você vem aqui no seu Instagram, vai em criar, vamos aqui em vídeo ao vivo. Olha só, adicionar detalhes do vídeo ao vivo. Conecte o software de streaming de sua escolha para transmitir ao vivo. Para começar, adicione um título e selecione o público para seu vídeo ao vivo, tá? Teste, ok? Olha só, clicando aqui em público, tem essa setinha aqui ao lado. Você clica aqui ó, você pode fazer live em público. Prática né? Aqui é só para você testar. Amigos próximos, seguidores que você também segue, tá? Aqui você consegue apenas entre os seus seguidores ou entre seus amigos próximos, tá? Olha só que bacana. Então, simples assim galera. Eu vou deixar público aqui ó, só para mostrar para vocês como vai funcionar, tá? Você clica aqui, clica em avançar. Aqui vai ter o seu preview, né? Ó, conecte o software de streaming para transmitir ao vivo. Aqui vai ter a URL da stream, ok? E aqui embaixo vai ter a chave da sua live stream do Instagram, tá? Mano, que legal, né? Então vamos lá, vamos copiar aqui a URL do stream, ok? Copiei. Vamos lá no OBS Studio. Estou gravando aqui minha webcam, tá? Vamos aqui em configurações. Você vem aqui em transmissão. Serviço você deixa em personalizado, tá? Porque aqui ainda não tem o Instagram. Então você deixa em personalizado e você cola o servidor aqui em cima. Colei. Beleza? Agora vamos lá copiar a chave. Volta lá no navegador. Clica aqui em copiar a chave. Recomendo vocês não mostrarem essa chave para ninguém, tá? Vamos voltar aqui no OBS. E você cola aqui a chave ó, a chave de transmissão. Ctrl V. E dá um aplicar em OK. Beleza? Simples assim. Basta você clicar aqui em iniciar a live. As outras configurações aí vocês já sabem, né? Vocês podem criar as suas cenas, ok? Eu vou transmitir assim mesmo, tá? Caso você queira deixar em 9x16, como estava lá no site. Vamos lá em configurações novamente. Vídeo. E aqui vamos mudar para 1080x1920. Aqui a mesma coisa. 1080x1920, tá? Aqui a taxa de FPS. Se você quer 30 ou 60. Vamos deixar em 60. Vamos aplicar. Aqui na questão de áudio, você seleciona o seu áudio do desktop e o microfone, né? Vamos aqui em saída, em transmissão. Aqui você configura aí como você desejar, né? Taxa de bits. Eu coloquei em CBR, né? Que é a taxa de bits constante. Taxa de bits aqui deixei em 10 mil, tá? Intervalo de keyframe deixei em 2. Pré-definição deixei muito lento, né? Para ter uma melhor qualidade, ajuste em alta qualidade. Multipassagem deixei aqui em dupla, tá? Se não pesa demais as outras, ok? E perfil high. Simples assim, tá galera? E áudio, aqui você deixa a taxa de bits que era 256 no máximo, tá? Eu deixo aqui o padrão 320, beleza? Vamos dar um aplicar e um ok. Aqui você vai ajustar o seu webcam, né? Ou sua tela. A doriz, dá para gravar na vertical? Dá, já vou mostrar para vocês. Só que é bem bugado, tá? Ainda não está muito bem estável, não. Vamos clicar aqui, ó. Iniciar transmissão. A gente está conectando. Vai ficar verdinho aqui, ó. Quer dizer que já conectou. Muito bacana. Vamos minimizar aqui. Vamos voltar aqui no Instagram. Já vai aparecer o meu preview aqui, ó. E olha só que bacana. Só que tem um delay, né? Enquanto que eu estou falando aqui, vai demorar até aparecer eu falando aqui no Instagram. Aqui só está o preview. Não está transmitindo ainda. Se você quiser ficar nessa telinha aqui só para verificar se está tudo certo, você pode ficar. Só que olha só, galera. Após iniciar a prévia da transmissão, né? Que nós estamos aqui. Você terá até 5 horas para entrar ao vivo. Com certeza, depois que passar isso aqui, ó. Vai ser cancelada essa telinha aqui. Então, vamos clicar aqui em transmitir ao vivo. Ok. Estamos ao vivo, né, galera? Ó, está ao vivo aqui em cima. Aqui vai mostrar as pessoas. Quantas pessoas estão na sua live. Só tem uma. Poxa. Aqui vai aparecer o chat, né? Os comentários aí. Vamos colocar aqui algum comentário. Só para mostrar para vocês. Ó, escrevi qualquer coisa aí. Vamos publicar. E quando uma pessoa enviar um comentário para você, vai aparecer aqui, ó. Muito legal. Tanto emojis, curtidas, tudo, tá? Registro de eventos. A transmissão foi iniciada. Vai aparecer aqui, ó. Stream de vídeo foi recebido. A transmissão foi criada. Vai aparecer tudo aqui para vocês, né? E métricas do stream, né? Taxa de bits do vídeo, ok? Taxa de quadros, né? Está 30. Mas estou transmitindo em 60. Lembra que tem aquele bugzinho. Então, está em 60 frames aqui a minha live. E taxa de bits do áudio. Muito simples, né, galera? Deixa eu mostrar aqui no OBS. Então, é assim que vai ficar, galera. Ó, quando eu iniciar a live, vai aparecer aqui ao vivo, né? Se eu apertar aqui em cima, opa. Vai aparecer o meu chat aí, ó. Deixa eu só aumentar o áudio aqui, ó. Muito simples, né, galera? Quando eu iniciar uma live, vai aparecer. Muito legal. Ah, Durize. E como deixo essa live stream na horizontal? Então, vamos lá. Primeiro, você vem aqui em interromper a transmissão. Que a live vai ser pausada. Ó. Ok? A live aqui vai travar. Mas ela não vai encerrar, tá? Se eu vir aqui em configurações. É... Apertar aqui em vídeo. E mudar aqui para 1920 por 1080. Nos dois. Mesmo assim, não vai ficar na horizontal, tá? Para você deixar na horizontal, você tem que mudar por aqui, ó. O seu preview, ok? Clica com o botão direito do mouse. Sobre o seu preview aqui, ó. Vai aqui em transformar. E você vem aqui em girar em 90 graus. Sentido horário. Girei. Você ajusta a sua live aqui na horizontal. Só assim vai funcionar. Beleza? Vamos iniciar a transmissão novamente. Como vocês podem ver aqui, ó. Vai ficar na horizontal. Agora sim, está na horizontal. No celular também, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês no OBS. Senão não tem como eu gravar aqui para vocês, ó. Vai ficar na horizontal. Só que o chat aqui, ó. Não fica na horizontal. Ele só fica na vertical. Então, se você quiser enviar uma mensagem aí para a pessoa, né? Você tem que enviar na vertical. Enquanto que o vídeo aí fica na horizontal. Eu achei meio bugado isso aí. Eles têm que corrigir isso aí, né, galera? E no PC também, galera. Você não consegue ver a live na horizontal. Apenas assim como vocês estão vendo. Se eu abrir aqui a live em outro Instagram. Ou abrir aqui a live em outro Instagram, galera. E eu não consigo assistir a live na horizontal. Apenas na vertical. Poxa vida, né? Como a pessoa vai assistir, né, galera? Então, não tem como você deixar ela na horizontal. Apenas pelo celular você vai conseguir ter uma visualização melhor, tá? Então, para você encerrar a live, você clica aqui em encerrar vídeo ao vivo. Pelo Instagram primeiro. Porque se você encerrar pelo OBS, ainda vai ter alguns quadros rolando. Então, se você falar qualquer coisa enquanto que você encerra aqui, ó. Vai aparecer na live. Então, você vem aqui em encerrar vídeo ao vivo. Apertei ali. Já encerrou para o pessoal. E agora sim você vem aqui, ó. Interromper transmissão no OBS Studio. Tá, voltando aqui no Instagram. Aqui você pode descartar a sua live, caso você queira, né? Basta apertar aqui. Ou essa live aqui vai ficar salva lá no seu Instagram. Que eu já vou mostrar para vocês. Olha só. Para baixar o seu vídeo, encontre-o nos seus itens arquivados no aplicativo do Instagram. Então, caso você queira salvar, você pode vir aqui e fechar. E lembrando que ele vai ficar por 30 dias lá salvo, tá? Então, vamos aqui descartar. Show de bola. Vamos aqui no celular. Ok? Estamos aqui no celular. Você vai vir aqui no seu perfil. No famoso hambúrguer. Vai aqui em itens arquivados. Caso aparecer aqui, ó. Arquivo de Stories. Você vai apertar aqui na setinha. E vai ter aqui essa nova opção. Arquivo de Streamings ao vivo. Aqui vai ficar todas as suas lives salvas, tá? Caso você queira baixar, você abre a sua live aí. E clica aqui em baixar, tá? Ou compartilhar. Ou ver no Analytics da sua live. Beleza? Simples assim. Não tem nenhum segredo aí pra você baixar a sua live. Caso você queira excluir a live que está aqui, ó, né? Você aperta nela e aperta em excluir. Excluir e show de bola. Ou caso você não queira salvar ela aqui em arquivados, você vai lá em descartar a live quando você termina a live. Beleza? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu. Falou.